Hoje é o dia que Deus escolheu para abrir portas diante de ti. Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua companhia. Eu tenho uma palavra de Deus para você, para trazer ânimo. E é uma palavra libertadora. Sabe o que é isso? É uma palavra que pode ajudar você a viver com muito, mas muito mais alegria. Ainda que você esteja com dificuldades, ainda que você esteja passando por crises, essa palavra pode te abrir os olhos e te conduzir a um lugar de experimentar mais de Deus e mais da vida. E eu quero convidar você agora a experimentar uma oração. Uma oração para poder levantar ainda mais a sua mente, o seu coração, a sua cabeça. Uma oração para que você possa se sentir mais renovado, renovada e assim enfrentar com mais alegria esse dia que vem por aí. Esse dia que vai ter, sem dúvida nenhuma, desafios, vai ter surpresas. Enfim, esse dia está aí novinho esperando por você. Eu quero orar para que você possa experimentar mais de Deus nesse dia também. Quer essa oração? Então, por favor, para o vídeo, escreva o seu nome aqui nos comentários. É importante que você faça isso porque eu vou estar orando por esses nomes que estão aqui. Escreve lá, tá bom? Já escreveu? Então, vamos lá. Querido Deus, Pai maravilhoso de infinita graça, bondade e misericórdia. Nesse momento, eu quero apresentar diante de Ti os nomes das pessoas que estão agora com eles escritos aqui nos comentários. Eu sei, Senhor, que Tu podes ver cada um desses nomes. Eu sei que o Senhor conhece cada uma dessas pessoas e assim conhece também as suas necessidades, as suas lutas, os seus desafios. O Senhor conhece cada dia dessas pessoas. Eu peço, meu Pai, estenda a Tua poderosa mão sobre a vida de cada uma delas e ordena a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado, a Tua provisão. Abre a mente e o entendimento de cada pessoa. Que cada uma dessas pessoas possa abrir o coração para receber esta mensagem poderosa da Tua palavra. E em recebendo essa mensagem, elas possam não apenas guardá-la no coração, mas praticar os ensinamentos dessa palavra. E ao praticar os ensinamentos, que elas possam colher os frutos da obediência. Que elas possam experimentar de prosperidade, saúde, bondade em suas vidas. E que elas possam, a partir dessa palavra, serem libertas de crenças limitantes, de sofismas, de mentiras que o inimigo tenha colocado em suas mentes e que muitas vezes traz confusão para a sua cabeça. Que as pessoas, ao ouvir essa palavra, possam ser libertas de tudo aquilo que possa atrapalhar o seu viver. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. A palavra de hoje é o Salmo 24, versículos de 1 a 5. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Que palavra maravilhosa do nosso Deus. Que palavra magnífica e libertadora. Libertadora porque essa palavra vem para nos trazer verdades que nos ajudam a nos relacionar melhor com esse mundo e com as coisas que existem aqui. E eu creio que essa palavra vem numa boa hora, num bom momento, porque eu sei de pessoas que estão encabuladas, atormentadas, confusas, preocupadas, porque parece que nos últimos anos, nos últimos tempos, eu não sei se é por conta da internet que ajudou a propagar muitas mentiras, né? Que são chamadas agora de fake news. Mas enfim, antes existiam umas correntes, umas coisas assim que se espalhavam, umas mentiras que o diabo inventava, jogava no coração das pessoas e se espalhavam. E de vez em quando a gente recebia uma dessas mentiras aí, né? Havia também as mentiras culturais. Você já ouviu falar, por exemplo, que manga com leite faz mal? Quando eu era criança, a gente nunca fez essa combinação. Se a gente chupasse uma manga, jamais a gente bebia um copo de leite. Porque a gente morria de medo daquilo matar a gente. Porque era uma crença. E é uma crença que faz parte de uma cultura, né? Dizem os historiadores que essa cultura nasceu, essa crença nasceu por conta de que alguns senhores de escravos, eles estavam tomando um prejuízo porque muitos escravos que trabalhavam nas fazendas estavam bebendo muito leite. O leite que era para ser vendido, comercializado, estava diminuindo cada vez mais porque os escravos bebiam muito leite. E como os escravos também tinham o hábito de chupar mangas, né? Quando eles estavam andando pelas fazendas ali, eles chupavam mangas, eles encontraram uma forma de evitar que os escravos bebessem leite. Dizendo que a combinação de manga com leite causava algum tipo de enfermidade, enfim. Diz que isso funcionou. Então, diminuiu aí o número de escravos que estavam bebendo muito leite das fazendas, né? E essa cultura veio acompanhando muitas pessoas, foi passando de avô para filho, para avó, enfim. Chegou até nós. Eu me lembro que na infância a gente jamais fez isso. Depois a gente cresceu e aprendeu que isso é uma mentira, né? Inclusive hoje a gente toma suco de manga com leite, não é? Então a gente sabe que essas coisas são mentiras que se espalham. E hoje nós temos também umas mentiras, algumas às vezes bem inocentes, que, né? Às vezes não prejudica, não acaba sendo apenas um motivo para dar risada, para uma brincadeira, né? Muito embora mentira é sempre mentira, né? Mentira nunca vem de Deus. Então, o ideal é a gente evitar todo e qualquer tipo de mentira. Agora, tem muitas pessoas religiosas, pessoas que se dizem cristãs, que são tão cuidadosas em dizer, olha, cuidado, porque a mentira é do diabo, né? Quem mente não está agradando a Deus. Eles falam que mentira é do diabo, mas muitos acreditam em algumas mentiras que se espalharam pelo mundo. Mentiras do tipo assim, olha, não use tal roupa porque essa roupa é do diabo. Não use aquele perfume porque aquele perfume é do diabo. Ah, não use alguma coisa da marca tal porque aquela marca é uma marca de satanista. Isso e aquilo. E tem um monte de gente que vive apavorada. Não usa isso, não usa aquilo. Tem medo disso, tem medo daquilo, imaginando que tudo, tudo é do diabo, né? Quando, na verdade, o salmista vem nos dizer que do Senhor, aqui está Senhor escrito com todas as letras maiúsculas que simboliza o Senhor Yavé, o Jeová Jiré, simboliza o Deus poderoso Senhor dos exércitos, o Deus criador do céu e da terra. Ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo que está sobre a terra é de Deus. Não existe absolutamente nada que foi criado pelo diabo senão a mentira. Ney, tudo é de Deus, sapato é de Deus, comida é de Deus, tudo, tudo é de Deus. E mais, a palavra também nos diz, o mundo e aqueles que nele habitam também é de Deus. Então eu quero, nessa palavra, convidar você a refletir sobre cinco verdades maravilhosas e libertadoras desse Salmo 24. São cinco verdades que nós precisamos prestar atenção. E a primeira dessas verdades é, a terra e tudo que ela produz e os que nela habitam são de Deus. Deixamos, deixemos essa coisa de tal coisa é do diabo, ah, esse perfume é do diabo, ah, aquele cinto, aquela roupa, aquela marca. Não, o diabo não fez nada. Quando você usa isso ou aquilo, nada tem o poder para poder estragar sua vida, atrair maldição para você. Não existe isso, gente, a não ser que o coração da pessoa que usa esteja perturbado. Mas não é essa roupa, ou aquele brinco, ou isso ou aquilo que vai fazer a pessoa ficar perturbada e desviada a fé. O que nós precisamos é tratar o nosso ego, o nosso coração. A segunda verdade maravilhosa e libertadora nesse Salmo é que eu e você, nós temos um dono. Nós temos um proprietário. E como propriedade de Deus, do Senhor que somos, nós também recebemos dele. A proteção. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que você não é uma pessoa que está órfão no mundo. Não. Nós temos um dono. Nós temos um pai. E esse pai nos protege. Esse pai, ele nos traz segurança. A terceira verdade que eu aprendo, uma verdade maravilhosa e libertadora nesse Salmo é Aquele que fez é também poderoso para cuidar. O Deus que fez o céu, a terra e você, ele é poderoso para cuidar. E ele usa pessoas e anjos. A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. A palavra nos diz que Deus dá ordem aos seus anjos para que nós venhamos a ser protegidos. E o Senhor usa pessoas também para nos proteger. Aquele que fez é também poderoso para cuidar. A quarta verdade maravilhosa e libertadora desse Salmo é Há um tipo de pessoa que alcançará bênçãos e benefícios do Senhor. Sabe que tipo de pessoa é essa? Os que o buscam. Aqueles que buscam a Deus. Aqueles que estão colocando a sua vida diante de Deus. Esse tipo de pessoa vai alcançar as bênçãos. Existe também uma quinta verdade maravilhosa e libertadora nesse Salmo. E a quinta verdade é essa. A condição para receber essas bênçãos, esses benefícios do Senhor Deus, é algo muito simples que está ao alcance de qualquer pessoa. Sabe o que é? Ter pureza de coração. Sinceridade. Ser como uma criança que entende que é incapaz de se virar sozinha. Que necessita de ajuda. Que necessita de alguém que a conduza. A direcione. Alguém que possa prover na vida dela. A pureza de coração. É você se afastar de todo pensamento maligno. É você se afastar daquilo que é mal. É você procurar fazer o bem. É você ter um coração puro. É você ser uma pessoa verdadeira e sincera. Se você for assim, o Senhor tem muitas bênçãos para a sua vida. E eu quero nesse momento convidar você a orar. Para que a gente possa alcançar muitas dessas bênçãos no nome de Jesus. Querido Deus, Pai maravilhoso de infinita graça, bondade e misericórdia. Obrigado pela tua palavra libertadora. Obrigado pela orientação que o Senhor nos trouxe nessa meditação. Obrigado porque tu és um Deus que cuida de nós. Tu és um Deus maravilhoso que nos chamou para si e nos traz direção, orientação. É um Deus que não nos deixa largados, esquecidos, abandonados à própria sorte. Não. O Senhor é um Pai. Um Pai que ama, que cuida, que perdoa, que tem misericórdia. Que estende uma mão e sempre tem uma nova chance para um coração quebrantado e arrependido. A tua palavra nos diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. A aqueles que admitem a sua necessidade, a sua dependência, a sua carência. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua graça que é derramada sobre nós. Meu Deus, eu aproveito para orar pela cura aos muitos irmãos e irmãs que estão enfrentando a enfermidade. Pessoas que já foram talvez até desenganadas pela medicina. Pessoas que foram vítimas de um diagnóstico que lhes tirou a paz, a alegria, o sabor da vida. Meu Deus, eu te peço, socorra a essas pessoas. Vai aos leitos dos hospitais, às UTIs, às enfermarias, nas casas. Aonde houver uma pessoa enferma, estenda a tua mão que sara. A tua mão que cura o enfermo. A tua mão que é o remédio que cura definitivamente. Eu te peço, meu Deus, estenda a tua mão também para aqueles que estão enfraquecidos, caídos. Para aqueles que estão entristecidos. Para as pessoas que estão desanimadas, que precisam de um socorro, que precisam de um alento. Há muitas pessoas, ó Deus, que sofreram traições. Que foram enganadas. Pessoas que se frustraram, se decepcionaram, inclusive na fé. Pessoas que lamentavelmente foram enganadas por pessoas religiosas. Gente que dizia ser representante de Deus. Meu Deus, cura as feridas da alma. As dores. Ajuda essas pessoas a se levantarem. A confiarem novamente. A continuar caminhando. Senhor, liberta os cativos. As pessoas que estão aprisionadas a vícios. Escravizadas pelo pecado. Acusadas pelo diabo. Que essas pessoas se vejam livres dessa perturbação, dessa opressão, da acusação. E que elas possam conhecer a Jesus Cristo, nosso libertador, o nosso salvador. E que assim elas glorifiquem e exaltem o teu nome. Dá um dia abençoado para cada pessoa que ouvir esta oração, meu Deus. E conduza essas pessoas pelos teus caminhos. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Lembre-se de dar o seu joinha. Aperta no joinha aí. E se você puder, assista mais esse vídeo que está aparecendo aqui. Fique com Deus. Estou indo com Ele também.